Ah, então vamos lá, esse é mais um podcast Sai da Média, um podcast onde a gente não dá tapinha nas costas, não passa a mão na cabeça, e hoje eu tô aqui com o Pátio Araújo. Opa! Mudou a posição, hein, senhora Pátio Araújo, tá ligado? Peguei o lugar da DJ, cheguei mais cedo do que ela. E a Isa Runca, que é a minha direita, e lá por trás das câmeras, o nosso lombar de Cainan. Ah, moleque! Vamos falar de que hoje? Hoje a gente vai trazer dicas de livros. Dica não, mais do que dica. Eu fiz assim, ó, a gente parou, vou abrir os bastidores pra você aqui. A gente tava falando assim, do que que nós vamos falar nesse podcast? E aí a pessoa falou, Jerônimo, por que que você não fala dos livros que mais mudaram a sua vida? E aí a gente investiu um tempo lembrando, investigando, relembrando, e eu notei aqui nove livros que se eu não tivesse lido, eu leiria novamente. Quer dizer, mas se eu não tivesse lido, eu não seria novamente. Eu, verdadeiramente, alguns deles inclusive eu já li mais de uma vez. Todos eles interferiram na sua, construíram, ajudaram a construir sua rota, né? O Jerônimo, que é hoje, teve participação desses nove livros. Vamos falar quais são esses nove livros? E eu sou testemunha. Testemunha. Vamos falar, não, você que vai falar. Então, eu vou, tá aqui a lista, na minha mesa. É tão real isso que a gente anotou a mão, ó, peguei a canetinha, fui anotando ali, os livros que estão aqui. A gente vai falar pra você os nove livros que mudaram, que mais fizeram diferença na minha jornada de existência. Vamos falar disso agora. Solta a vinheta. E é o seguinte, ó. Eu preparei nove livros aqui, mas não são, de novo, né? Não é nove livros que peguei na ordem. São nove que a gente pensou nove livros que fazem a diferença e eles não estão em ordem necessariamente. Só o primeiro, que eu botei como primeiro. Essa risada que a gente já errou três vezes, né, Gordon? Se quiser entender essa risada, lá quando o podcast terminar, assiste um pedacinho que talvez tenha explicação dessa risada. É que a verdade é o seguinte, quando o podcast termina, ele não acaba. Ele não acaba. A verdade é o seguinte, a gente errou tanto nesse podcast que a gente resolveu estrear o quadro Falha Nossa, né? Falha Nossa é muito batido, né? Mas no final a gente pediu pro time botar aí os bastidores da parada. Mas vamos lá. Voltando aqui. Então, são nove livros. E você vai entender lá no final porque é da história da ordem, não ordem. Mas enfim. São nove livros que eles não estão em ordem que eu li na minha vida. Mas o primeiro deles, o primeiro da lista, foi o primeiro livro que começou a mudar a minha vida. Porque eu fiz direito, né? Eu fui... E eu gosto muito de dizer assim, né? Que eu fiz direito, só que eu sou advogado que nunca comprou um livro de direito na vida. Então, eu ia pra Saraiva com um amigo meu, pra livraria. Merchan gratuito. Merchan gratuito aí. Saraiva, merchan gratuito. Manda depois os livros pra gente aí, pra compensar o merchan gratuito. Eu ia pra Saraiva com um amigo meu, o Marcelão. Marcelão, você tá vendo esse vídeo aí? Tu sabe que eu te amo, meu garoto. A gente ia pra Saraiva e ele corria pra ler livro de sindicalismo, comprar livro de sindicalismo, de advocacia sindical. Pô, até hoje ele trabalha com esse treco aí. E aí, e ainda bem que tem pessoas que trabalham com isso. Não é pra mim. Valeu, Marcelão. Valeu, Marcelão. E o que eu fazia? Corria pros livros de desenvolvimento pessoal, pro livro de empreendedorismo, pro livro de autoajuda. O pessoal critica muito a autoajuda, mas acho que as pessoas criticam muito a autoajuda sem entender exatamente o que é autoajuda, né? Mas beleza. Lia livro de autoajuda, barata, autoajuda boa, autoajuda baseada em evidência científica, autoajuda dar mais magra. Lia de tudo. Desde que fosse sobre desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Então, esse foi o primeiro livro que eu comprei, que eu li, que abriu minha cabeça de um jeito, então ele é o primeiro da lista. Você lembra quantos anos você tinha, quando você leu esse primeiro? Ah, eu lembro. Assim, exatamente não, mas eu tava no começo da faculdade, ali por volta dos 20 anos de idade. Mas eu lembro exatamente que eu estava na faculdade, né? E eu lembro de eu comprando esse livro e dali pra frente, aí mesmo que eu nunca mais comprei um livro de direito. João, você nunca teve um livro de direito na vida? Não, claro que eu tive, né? Mas eu comprava livros obrigatórios. Eu tinha que ter os códigos. Na época tinha um tal de Vademecum. Hoje ainda existe aí. Existe, existe. Tinha o Vademecum, tinha os códigos. Aí tinha os livros que eu era obrigado a comprar. Aí quando eu viria advogado, né? Aí eu comprava os livros que eu precisava como advogado. Mas ir pra livraria, pra passar meu tempo comprando livro de direito, nunca fiz. Nunca fiz. E esses livros, sim, eram os livros que eu lia. Então eu trouxe pra gente falar desses nove livros. Bora começar? Bora começar. Aí eu vou fazer uma sugestão pra bagunçar tudo. Faz a sugestão. Já que o primeiro é o primeiro, vamos fazer ele o último. Meu Deus! É o último livro? Segura, gostei. Então, o livro que mais mudou, que deu, não é que mais mudou. Não é íntegro eu falar que mais mudou. Cada livro tem uma história. Mas eu fui construído nesses livros aqui. Todos eles fazem parte de mim. E a parte que tá perto de mim sabe que, impressionante, como tem um pouquinho de cada livro desse na minha... Vários deles aí eu fiz parte, né? Eu acompanhei você lendo, andando com esses livros. E tem uma coisa. Eu leio e boto em prática. Eu leio e boto em prática. E quando ele lê um livro também... Isso é verdade, meu. Ele lê um livro também, ele leva o livro pra todo lugar. Então é bem interessante isso. E eu aprendi isso com você. Quando ele tá lendo um livro, ele não pensa se ele vai ler ou se ele não vai ler. Ele leva o livro pra todo lugar. Então se ele pegar uma fila, se acontecer alguma coisa, ele tá com o livro. Tô pronto pra ler. Ele tá pronto pra ler. Em vários lugares ele vai... Eu vejo a pessoa falar assim... Pô, se eu tivesse um livrinho agora eu lia. Pô, eu não tenho essa preocupação, porque eu vou estar com o livro. Você vai abrir minha mochila, vai ter um livro dentro dela. Ah, se eu não tiver o livro. Tem um Kindle com 20 livros dentro dela. Um audiobook. Um audiobook. Então você vai sempre ler alguma coisa. Primeiro livro, que não é mais o primeiro. Então vamos começar aqui, ó. Na ordem. Um livro que todo mundo deveria ler. Essencialismo. Ganhei do meu amigo Rodrigo Vinhas. Essencialismo é um livro incrível. E eu vou falar algumas... Cada livro eu vou contar uma partezinha que fez diferença na minha vida. Só pra gente entender por que ele foi importante. Eu vou fazendo o meu check de livro. Esse eu li. Opa! Então vou botar aqui, DJ Leo. Essencialismo foi o primeiro... O primeiro da lista, não é o primeiro que eu li. Essencialismo... O que que é? Greg McClone. Tá? Pronuncia mais ou menos assim. Greg McClone. O que que o Essencialismo fala? Ele mostra pra gente o quanto hoje a gente dispersa a nossa energia em várias tarefas. E às vezes você... Tem um gráfico que me chama muito a atenção nesse livro. Que é uma bola com setinha pra todos os lados. Um pouco pequenininha em várias direções. Imagina uma bola e que... Vou fazer aqui pra quem estiver assistindo a gente... Cara, essa é exatamente a imagem que eu guardo desse livro. É, é. Pra quem estiver vendo a gente aqui no YouTube, ó. Ele mostra uma setinha assim, uma bola com umas 10 setinhas em várias direções ao redor da bola. É isso aqui, ó. Pra quem estiver vendo no YouTube. Vê se dá pra ver aí, Canancito. Ó, é essa aqui. Então isso aqui é o padrão das pessoas hoje. E quando ele fala que você investe no Essencialismo, você consegue colocar energia naquilo que realmente importa. Numa única direção. Então você evolui. Então a bola que ele mostra, pra quem não estiver vendo, só estiver ouvindo, é uma bola com uma seta única que vai embora. Então quando você elimina as distrações, o Essencialismo fala sobre isso. Elimina as distrações que você vai mais longe, mais rápido. E esse livro teve uma frase que me chamou muito a atenção e mudou a jornada da nossa vida, esse livro. Meu Codabate. Você lembra qual foi a... Esse foi meu livro, lembro. Esse foi meu livro, foi meu livro favorito de 2018. Foi 2018, 2017. O tempo passa rápido, né? É. Mas eu lembro que foi o livro do ano pra mim, assim. Foi 2018, acho. Eu adorei o livro. Porque aconteceu, tinha uma frase, tem uma frase no livro que ela foi muito marcante pra mim. Ela falava assim, O que não for um sim óbvio, deveria ser um não óbvio. Olha que louco. O que não for um sim óbvio, deveria ser um não óbvio. Eu virei pra Pathy. A gente tava naquela época da nossa vida, a gente ia decidido que a gente ia mudar o estilo de vida nosso. A gente ia morar num condomínio mais afastado um pouquinho, da capital, vamos dizer assim. Chegamos a comprar um terreno no condomínio e tudo mais. A gente ia construir uma casa. Esses condomínios mais modernos, que tem de tudo no condomínio e tal, a gente comprou um terreno lá e construiu uma casa. A gente queria, a casa dos nossos sonhos. E a gente já tinha comprado, sabe aquela coisa? Já comprou o terreno, agora vamos contratar um arquiteto. Já que contratou um arquiteto, vamos fazer o projeto. Já que fez o projeto, faz a casa. Já que fez a casa, vamos mudar. Então, antes disso tudo acontecer, a gente leu esse livro. Coincidência, não tinha nada a ver com a casa. E eu tava, eu e a Pathy no carro, e eu falei pra ela, Nossa, Pathy, essa frase me impactou. A gente discute sobre os livros, né? Eu falei, olha a frase, O que não for um sim óbvio, deveria ser um não óbvio. O que que na tua vida hoje é um não óbvio, eu perguntei pra ela? Caraca, os dois falaram, a casa. A casa, mudar pra esse formato, pô, aqui é onde a gente vive hoje, né? Junto com o IGT, a gente tá tudo, a gente tem vida de passarinho, que a gente brinca, né? Eu levo as crianças, a gente sai de casa às 7h10, às 7h25, já deixei as crianças na escola, tô dentro da academia, às nove e pouca, tô dentro do trabalho. Então, assim, é tudo muito próximo, né? Logisticamente faz muito sentido, né? Então, acho que o formato de vida ia mudar inteiro, não para melhor. É isso. Era uma baita dúvida. Então, acho que essa é a primeira pergunta que todo mundo deveria se fazer sobre esse leio-livro, mas é uma pergunta válida. O que não for um sim óbvio, deveria ser um não óbvio. Todos nós temos coisas na nossa vida. Até hoje, eu uso essa frase muito aqui no IGT pra contratação, né? Eu faço parte de, sei lá, 60% das pessoas que são contratadas passam por mim. E essa frase tá na minha cabeça sempre, né? Devo assim, cara, se não for um sim óbvio, vai ser um não. Deveria ser um não. Cara, se essa pessoa não é um sim óbvio trabalhar na nossa empresa, então é um não. Ah, não sei, tá bom. Isso deveria valer pra tudo. Casamento, ah, não tenho certeza, mas já que eu tô aqui, quantas pessoas não namoram? Ah, namorou tanto tempo, o que vai fazer agora? Vamos noivar, né? Dá umas seis anos, seis anos namorando, vamos noivar. Aí noiva. Agora, já que noivou, faz o quê? Casa. Casa, né? Agora, já que casou... Mora junto. Mora junto, casa, mora junto, né? E aí vem a sequência da vida... Ah, então agora vamos ter ou adotar um filho? Vamos, né? Tá no caminho natural, aí daqui a pouco tá aí, casado com um filho, porque simplesmente era o próximo passo natural. O que não foi um sim óbvio deveria ser um não óbvio. O próximo livro, ele é um livro, cara, ele é um livro que serve tanto pra quem não tem nada a ver da linha do coaching, mas pra quem trabalha com desenvolvimento pessoal, com coaching, com psicologia. É o livro Inteligência Positiva, do Shirzad Shamini, é um livro de... O Essencialismo é um livro de capinha branca, né? Tava até olhando pra ver se ele tá ali, tá até ali, na verdade, o Essencialismo. Mas deixa ele lá, não precisa mostrar não, você joga e depois você procura aí quem quiser. Segundo livro, a Inteligência Positiva, do Shirzad Shamini. Show de bola. Ele é um livro, inclusive, que a gente já fez um podcast inteiro praticamente falando sobre ele, foi o podcast da auto-sabotagem. Da auto-sabotagem. Então, depois, quem quiser ver, procura aí a auto-sabotagem. Esse eu também li. Põe um check. Opa, você tá demais, hein, Jay? Pô, o check tá todo mundo empatado até agora. Tão empatado, todo mundo leu tudo. Cainão, já não sei. Vou responder só no final. Tentando esperar um que ele tenha lido, né? Mais um podcast pro Cainão criar a lista de livro dele. Porque o Cainão, na verdade, tá no IGT há pouco tempo, então essa não é uma verdade dele, né? A gente tava falando um pouco antes de começar o podcast e ele trouxe algumas sugestões, começaram a surgir sugestões de livros que não são de desenvolvimento pessoal. E eu falei, cara, eu li muito pouco livro. Eu só lembro de um livro específico que eu li que me chamou muita atenção, que é do Saramago, que é o Estudo sobre a Cegueira, né? Estudo sobre a Cegueira, né? Ensaio sobre a Cegueira. Ensaio sobre a Cegueira. Então, assim, livro sensacional, realmente. Aí o Cainão abriu a caixa de Cainão, a caixa de Pandora e a caixa de Cainão. Aí ele começou a trazer vários livros, né, Cainão? Exatamente. Aí o Ensaio sobre a Lucidez, Inimigo, Saramago, grande, grande escritor. Grande Saramago. O Saramago, inclusive, tem uma frase muito marcante dele, que me chamou muita atenção, que chegaram para o Saramago e falaram assim, Saramago, o que você acha do Twitter, que é uma rede social que você só pode escrever com até 140 caracteres? Hoje em dia pode escrever um pouquinho mais, né? Ah, é? Ele abriu um pouquinho mais. Na época era 140 e ele virou e falou assim, o Saramago, falou assim, a humanidade caminha passos largos de volta ao grunhido. É, parceiro. É, valia até um... É, varia aí, com certeza. Mas beleza. Então, Inteligência Positiva, o Saramago é um livro que fala sobre sabotadores. Então, o que ele fala? Ele fala de 10 sabotadores, o chefão e os 9 ajudantes que sabotam a nossa própria vida. São características que os seres humanos têm e adquirem na sua... Principalmente na primeira infância, que sabotam a gente, a gente nem percebe. E o pior, não é que eles sabotam. A gente acha que eles são nossos parceiros na nossa jornada e eles acabam sabotando. Eles nos ajudam, né? E é o contrário disso. É um livro técnico? Não. Todo ser humano pode ler esse livro. Mesmo que você não seja coach, se você estivesse pensando em ser coach ou caminhando em direção em ser coach, inquestionavelmente você precisa estudar o livro. Está jorando as escolhas e a lista. É um baita livro, um baita livro. Livro 3. Livro 3. Livro 3 é a maior mentira de todos os livros que eu já li, mas foi muito útil para mim. O livro chama-se Trabalhe 4 Horas por Semana, que é do Tim Ferriss. Para mim, por que é a maior mentira, né? É porque, mesmo usando todas as técnicas que ele fala, jamais eu consegui, eu cheguei perto de trabalhar 4 horas por semana. Mas o livro Trabalhe 4 Horas por Semana tem uma coisa muito positiva. Qual a positiva do Tim Ferriss? Ele ensina várias técnicas que eu uso na minha produtividade. Então, por exemplo, foi com ele que eu aprendi a técnica de compre horas. Ele fala que ele usa um assistente pessoal lá da Índia, né, ou de algum lugar assim, que custa muito barato, 8 dólares a hora. Então, ele, por exemplo, precisa comprar um presente para fulano. Ele manda para o assistente pessoal dele que compra e manda entregar na casa da pessoa. Então, ele fez um, vamos dizer hoje, um WhatsApp, mandou para o assistente pessoal dele, compra um presente para fulano, manda entregar nesse endereço, tal, 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 tal. Eu quero um presente assim, ele investiu 10 segundos no áudio e o assistente pessoal dele ficou 30, 40, 50 minutos comprando e mandando entregar. Porque hoje, em qualquer lugar do mundo, você compra online e manda entregar na casa da pessoa. Então, eu aprendi com ele o conceito de comprar horas. Então, quer dizer que quem lê o livro e vai trabalhar 4 horas por semana, acho muito difícil. Mas vai aprender muitas técnicas adequadas, positivas de produtividade. Não é um método de produtividade. Abre a mente, né, abre a mente. Esse eu não li, esse eu não li. Então, abre a mente, acho que essa é a melhor palavra sobre o Xirzad Xamini no trabalho 4... Não. Errou! Errou! Errou do Tim Ferriss sobre trabalho 4 horas por semana, para mim é abre a mente. Show de bola. Não li. Kainan, segue no zero? Sigo no menos um agora. Zerrou, zerou, zerou, zerou. Vamos lá, quarto livro. Esse quarto livro, ele também pode ser um livro técnico, todo coach deveria ler, mas ele não é técnico. É um livro do Charles Duhigg, ou Duhigg, porque é H dependendo da pronúncia, né, do Charles, D-U-H, né, Duhigg, e o Charles Duhigg, ele escreveu um livro chamado O Poder do Hábito. O que que O Poder do Hábito fala? Ele é um livro que ele fez vários estudos do hábito. Por que que a gente faz o que a gente faz? Por que que a gente não faz o que a gente não faz? Então ele fez um estudo muito incrível. Ele é um jornalista de Nova York e ele fez um baita estudo e traz, assim, incrível O Poder do Hábito. É um livro amarelinho, a capa dele é toda amarelo, pelo menos do que eu li, às vezes as capas mudam, mas ele é toda amarelo. É incrível. Esse você leu, DJ? Esse eu li. Ah, moleque. Esse eu não li, mas Gerônimo me contou inteiro, porque ele ficou apaixonado pelo livro. Ele explicava sobre o livro. Ele riscava do livro, explicava. Cara, e eu li esse livro na época da minha faculdade. Olha só. Eu fiz jornalismo, então eu li ele lá pra estudar o autor, entendeu? E quem estiver vendo a gente aí no podcast, ouvindo a gente, ou vendo no YouTube, e tiver lugar que possa anotar, depois fala quais livros dessa lista você já leu. Faz o seu checklist. É, vai fazendo aí pra gente saber no final. Ou qual você vai ler depois desse... Você pode competir com o Cainan, né? O Cainan até agora está zerado. Olha, esse aí eu não li, mas eu já ouvi falar. Já é o começo, né? Já é o começo. Dos quatro, eu não li nem um, mas um eu ouvi falar. Melhor, a carinha dele feliz, mas eu já ouvi falar. Tipo assim, vale ponto isso. Então já falamos de um, dois, três, quatro livros. Tem um livro aqui que eu queria trazer, que é um livro que acho que todo mundo deveria ler. Independente de religião, independente de ter ou não ter religião, de ser ou não... É engraçado, né? As pessoas falam, mas eu não tenho religião, eu sou ateu. Tá. Só que hoje eu vejo... Amigo, é porque nunca tirou a pente e abraçou a mãe com a toquinha, bundinha de fora pra entrar pra cirurgia, parceiro. Ali, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Meu Deus. Mas eu acho que pra muita gente, o ateísmo, né? O ser ateu é uma religião. Então é engraçado, né? Pra algumas pessoas, elas são ateu e tá tudo bem. Mas pra algumas, ela é uma religião. Você olha a pessoa de perto, ela quer te convencer, tanto quanto... Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com um evangélico que acredita no que faz, que tá propagando a palavra de Deus, que quer levar o evangelho a todos os cantos do mundo, né? Então ele quer te convencer, porque ele acredita naquilo. E o ateu acredita. Então ele... Alguns... São fés diferentes, né? São fés diferentes. Eles só acreditam em coisas diferentes. Porque a verdade é que todo mundo chega num precipício uma hora. Se você acredita em Deus, como eu acredito, uma hora você chega num precipício e você se pergunta, será mesmo? E aí a única forma que você tem que ter é fé. Porque chega uma hora que você não consegue explicar. Você não consegue explicar. Tem coisa que você não consegue explicar. E você chega aonde? Na fé. Em algum momento. Quando você vai pro ateísmo, quando você vai pro cara que é ateu, você vai, vai, vai. Tem várias explicações lá. Mas chega uma hora que só tendo fé pra explicar. Porque tem coisa que fala, não, mas isso aí é porque a ciência ainda não descobriu. Um dia descobrirá. Isso é fé. Né? Acreditar em algo que não existe ainda um dia se explicará. Isso é fé. Sim. Né? E quando a gente vira e fala assim, ah, mas Deus, não sei o que é. Mas você tem que acreditar. Ah, isso é fé. Então esse livro é? A Bíblia. Eu verdadeiramente acredito que todo ser humano deveria ler a Bíblia. Novo Testamento. Beleza? Se você, ah, Jerôme, eu não sou um crente. Eu não sou... O que que eu leio? Ler o Novo Testamento. Ler a história de Jesus. Ler as parábolas. Cara, a Bíblia... Eu gosto muito de falar o seguinte, né? E quem nunca já foi numa livraria e chegou lá e falou assim, comprou aquele livro ali. Por que que você comprou esse livro? Não, porque ele foi 25 semanas, número 1 do New York Times. E aí você fala, e a Bíblia? Nunca foi. Nunca foi porque não concorre. Porque se concorresse, ia aparecer lá. Há dois mil anos entre os livros mais vendidos do mundo. Sem cair no ranking. Sem cair no ranking. Há dois mil anos lá. Então a Bíblia nem que seja como um best-seller. Você falou da Bíblia e a gente fez um podcast massa, né? Sobre Bíblia, ciência e sucesso. Ciência dentro... É muito louco, né? A gente trouxe aqui um especialista, um pós-doutor, que é o Tiago. E ele falou pra gente várias coisas que lá na Bíblia eu tava falando. E hoje a ciência prova dois mil anos depois que a ciência foi provar que aquilo que ele tava falando lá era exatamente o que acontecia. Então, resumindo, a Bíblia, todo mundo deveria ler. É uma lição de vida. É um manual pra nossa história. Se você não for ler por fé, leia por manual. E é impressionante como a Bíblia, ela é contemporânea, né? Os ensinamentos permanecem contemporâneos. Nossa, a parábola dos talentos, né? E isso me toca muito, né? Quando eu leio, por exemplo, ali na Bíblia. Só pra dar um exemplo. Mas como eu uso na minha vida? Por exemplo, tem uma hora que tem uma passagem da Bíblia que fala. A quem muito é dado, vocês conhecem a passagem? A quem muito é dado, muito é pedido. Será cobrado, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. E a interpretação tem que ser além disso, né? Não é a quem muito é dado, muito será cobrado. Você será cobrado na medida do que foi dado. Então, às vezes, as pessoas interpretam mal. A quem muito é dado, muito será cobrado. E aí, quem recebeu pouco, fala. Então, me dê, porque eu recebi pouco. Não. Pelo que você recebeu, você será cobrado pelo que você recebeu. E quando você passa a pensar nisso, né? Ah, Geronimo, mas você vai ser cobrado. Mas se eu não acredito em Deus, ninguém vai me cobrar. Sabe quem vai cobrar? A sua consciência. Porque em algum momento, a gente chega lá na frente da nossa existência, da nossa jornada, e a gente olha pra trás e vê a merda que a gente fez na nossa jornada, se for o caso da pessoa. E aí, quem cobra? A sua própria consciência. Aí você pode chamar de consciência, de Espírito Santo, de Deus, do que você quiser chamar. Sua mãe. A sua mãe. Mais uma hora, voz da consciência. Mais uma hora, você vai olhar. Então, a Bíblia, pra mim, é o 1, 2, 3, 4. Quinto livro. Quinto livro. Na verdade, é o sexto, porque o primeiro, que é o primeiro, a gente deixou por último. Não complica. DJ, é o quinto livro sugerido. O sexto livro sugerido. Esse livro aqui, eu vou te dizer o seguinte. Geronimo, lá vem o Jabá. Não é Jabá. Verdadeiramente, o que eu ouço de pessoas que me encontram na rua e falam, Geronimo, o seu livro mudou a minha vida. Geronimo, o seu livro fez toda a diferença. Geronimo, eu virei a última página. Cara, posso antes de uma pergunta? Pode. Escrever esse livro mudou a sua vida? Mudou. Produtividade, pra quem quer tempo, né? Esse livro, ele mudou a minha vida, DJ, por várias razões. Primeiro, porque foi meu primeiro livro de desenvolvimento. Eu já tinha dois livros publicados em direito. E esse foi meu primeiro livro de desenvolvimento pessoal. Foi a comprovação de que o direito não fazia mais parte de mim. Essa é a nova história com o livro de produtividade. Segundo, que é um livro que as pessoas falam pra mim, Geronimo, eu ouço você falando. Eu leio o livro, eu ouço você falando, que eu fiz questão de escrever. A gente sabe que hoje muitos autores usam a técnica do ghostwriter, o que é muito normal e não tem erro nenhum nisso. Como o cara não tem a habilidade de escrever, alguém escreve por ele. Eu faço questão de escrever. O segundo livro eu tô escrevendo agora, eu tô escrevendo o meu segundo livro. Claro, com a ajuda de editor, né? Que lê e vê se não tem erro e tal. Mas eu tô escrevendo. Então, foi muito legal. Ele é gostoso de ler, assim, porque realmente tem esse jeitinho, do jeito que você fala, né? E uma das fotos mais marcantes que eu tenho com esse livro de produtividade, né? É meu filho, ele tinha uns 5, 6 anos de idade. E eu vou de noite, eu tô andando pela casa e vejo uma luzinha no quarto dos meus filhos. Eu falo, cara, que luz é aquela? Aí eu vou, vejo um lençolzinho com uma lanterninha. Meu filho de 6 anos, João, tá lá com a lanterninha de noite lendo o meu livro. Provavelmente não entendendo nada, né? Mas tava lá lendo o livro também. E só pra registrar, qual o nome do livro? Produtividade pra quem quer tempo. O livro é um método de produtividade que ele fala de vida, de como que a gente produz mais, como que a gente organiza o nosso dia. É um livro muito legal. É um excelente primeiro passo pra quem um dia vai ter uma produtividade nível A. Sétimo livro. O nome desse livro, o nome da autora é Brené Brown. A Brené Brown, ela fala de coragem de ser imperfeito. Esse livro é pior. Acho que é a coragem de ser imperfeito. É coragem de ser imperfeito. Brené Brown. É coragem de ser imperfeito. O que que Brené Brown fala? De vulnerabilidade. Vulnerabilidade é, cara, é força, né? As pessoas acham que vulnerabilidade é fraqueza. É mostrar onde você é vulnerável. As pessoas crescem no mundo corporativo, principalmente. Muitas vezes o mundo corporativo, em algumas empresas, é uma selva. E como selva, o cara se defende. Como que ele se defende? Você sabe como é que um animal que na cadeia alimentar ele não é predador, ele é presa? Sabe como é que a presa se defende, DJ? Lembrei exatamente disso. Lembrei de Sebastião. Sebastião, nosso papagaio que faleceu. Não, ele não se camufla. Ele esconde a doença. Alguns animais que são presos, por exemplo, o papagaio. Ele morreu de repente, o nosso papagaio. A gente chamava ele de papachorro, porque ele vivia solto pela casa. Ele era apaixonado por mim. Eu chegava em casa, ele balançava a cabeça, pulava, vinha em cima de mim, voava pra mim. Então, ele vivia solto na casa, né? Então, ele era nosso papachorro. Ele andava, só que ele, acho que ele aprendeu a andar mais do que voar. Mas ele não aprendeu muito a aterrissar, né? Ele ficava assim, tentando acertar ali o voo e ia em parque. Ele batia, caia no chão. E ele andava pela casa inteira, tal. E aí, a Isa, às vezes, estava na cozinha. Ele subia na máquina de lavar e ficava olhando pra ela. Era solto na casa. Era um papachorro. E ele faleceu. Morreu numa hora. Ele fez, puf, caiu no fundo da gala. Não foi assim. Ficou num cantinho. Ele, pá, caiu no fundo da gala. Eu fui estudar o porquê que papagaios morrem de repente. E num dos estudos que eu fiz, eu entendi que falou o seguinte. Cara, não é que o papagaio morre de repente. Ele tá doente. Ele tem uma lesão que ele esconde. Porque na natureza, como ele é uma presa, ele esconde que ele tá doente. Pra não ser um alvo fácil. Então, ele tá ali, às vezes, com uma hemorragia interna ou com uma lesão. Ele não demonstra. Não demonstra pra poder. Então, o que acontece? Mercado corporativo, né? Mercado corporativo. Muitas pessoas não mostram a sua vulnerabilidade pra serem engolidas pelo colega, ou pelo outro gestor, ou pelo líder. E aí, o que acontece? Acha que vulnerabilidade é feio. Acha que mostrar fraqueza é feio. Quando, na verdade, vulnerabilidade é força. Uma frase que me traz muito do livro da Brené Brown. Força é pra gente um valor aqui no IGP. É inspiração. É inspiração. É bater no peito, né? Dizer, pô, cara, realmente, cara, não sei fazer isso. Mas eu vou estudar, eu vou resolver e tal. A coragem, perfeita frase que me pega muito, né? Só quando você tem a coragem de olhar de frente pras suas sombras, é quando você consegue exercitar a potencialidade máxima da sua luz. Então, isso é muito forte pra mim. Só quando você olha de frente pras suas sombras, é que você exercita a potencialidade máxima da sua luz. Tem algum podcast que a gente fala da síndrome de Dunning-Kruger, né? Então, quem quiser voltar lá, que é um podcast sobre produtividade, sobre os níveis de produtividade. E aí, no Dunning-Kruger, é o oposto da vulnerabilidade. O cara não quer mostrar a vulnerabilidade dele, ele acha que ele nem tem aquela vulnerabilidade, e aí ele tem a síndrome de Dunning-Kruger, que é o oposto disso. Mas, resumindo, ser vulnerável não é fraqueza, é força. Então, o sétimo livro é Coragem de Ser Imperfeito. Nesse livro, eu acho que eu empatei com o Kainan, porque esse eu não li. Kainan, quantos você leu até agora? Olha, eu acho que empatar é muito forte. Não, empatar neste item, porque eu já li vários de antes. Neste item deste livro. Está explicado. Tem um negócio aqui. Sobre a lista, eu tenho que falar duas coisas. Uma que eu não li o livro do Jerônimo, não me manda para o RH, por favor. E outra que, olha, surpresa, a Bíblia sim eu li. Por incrível que pareça, salva de paz. Muito bem. Salva de paz. O que ele falou é verdade, que eu me considero ateu, mas, assim, eu realmente li. Nunca teve apendicite. Nunca tive apendicite. Foi uma escola católica, inclusive, mas eu acho que você só pode questionar as coisas se você estuda realmente. Olha aí, que massa, né? Foi bem o caso, a gente nem sabia. E o Kainan, ele lembra que a gente faz o podcast para o Kainan, para o Kainan. São feitos para o Kainan. A Dora esqueceu. A Dora esqueceu. É verdade. Só tem 18 podcasts que a gente fala a mesma coisa, né? E aí não deu tempo ainda de fixar, né, Dori? E aí o oitavo livro é um livro, cara, que ele foi muito importante para mim. Eu acho que esse livro é o livro que eu vi você mais ler e reler na vida. Até hoje. É o livro do Eckhart Tolle, que chama O Poder do Agora. O Poder do Agora, ele é um livro que fala sobre... Ele conta a história dele, né? O Eckhart Tolle conta a história dele, que ele teve uma iluminação. Ele acorda um dia... Quer dizer, ele não acorda um dia. Ele tem um tipo um apagão no ápice da crise corporativa dele, estresse, tensão. Ele, tipo, acorda do nada e ele meio que vira indigente por dois anos. Perambulando pela rua. Posso estar errando dois, pode ser uma. Mas foi assim, mais de um ano ele vira indigente andando pela rua, né? Depois daquilo. E ele passa a pregar o quê? O poder do agora. O poder da viver no presente. O poder do fim da ansiedade. Você viver no futuro, viver no passado, né? Mas... E viver o presente agora, né? E ele fala do poder que é viver o presente. O poder de estar no aqui e agora. E pra mim é um desafio, né? Sendo vulnerável, pra mim é um desafio. Porque eu vivo no futuro. Sabe que excesso de futuro... Normalmente, ansiedade é excesso de futuro. E tristeza e depressão é excesso de passado, né? Então, eu sou o cara que tem um excesso de futuro. Eu não tenho problema nenhum com o passado. Eu posso fazer uma merda ontem, hoje. Você pode fazer uma merda ontem comigo, passou. Eu posso ter feito uma merda ontem, passou. Já estou focando na solução no próximo ano. Mas o futuro, eu trago muito futuro pro agora. E isso me dá muita ansiedade. E o poder do agora me ajuda a diminuir o meu excesso de futuro e viver mais o agora. Sensacional. E isso é pra todos os lados, né? Esse eu não li. Você sabe que mais de 90% do sofrimento humano, ele acontece por coisas que nunca chegam a acontecer. Já é pra eu pensar nisso? Muito doido. Muito doido. Então, por exemplo, caraca, e se eu morrer? Esse apendicite? Meu Deus, e se eu não voltar? E se der merda? Ai, eu estou com medo da cirurgia. Tudo isso é sofrimento. Você estava lá comigo? Eu pensei exatamente isso. Isso tudo é sofrimento. Sofrimento. Por algo que não aconteceu. E isso é na vida. Nosso filho fica doente e fala, meu Deus, e se isso for sério? A gente está passando agora recentemente, Carol, com 39,5 de febre. Foi a febre mais alta da vida dela. Não cedia. Ela tomava remédio, baixava pra 38,6. Fala, meu Deus, o que é isso? E quando você começa a duvidar do fluxo e olhar pro futuro e falar, meu Deus, o que ela pode ter? Você está sofrendo pelo presente ou pelo futuro? Pelo futuro. Pelo futuro. O presente ela só está com febre. A febre é só febre. Mas se essa febre for tal coisa? O futuro você não sabe. Então, uma hora... Se a gente aprende a se ocupar do presente, você resolve tudo que você pode resolver ali. É isso. Da febre e do presente. Porque o teu foco é na ação e não no resultado. Sua foco é a ação. O que eu posso lidar é com a febre dela. Mas eu não posso lidar com o que pode ser a febre dela ou ficar elucubrando. A gente aprendeu. Você não faça isso com o teu filho. Consulte o seu pediatra. Mas a gente aprendeu com o nosso pediatra, com os estudos que eu fiz, que até o terceiro dia de febre, se a criança está inteira, não está morgada, prostrada, se ela está com o estado geral dela é bom, você não precisa nem levar no hospital. Porque febre é febre. A febre só vai... O ciclo de uma gripe. De uma gripe. Do terceiro pro quarto dia que a febre normalmente se diz o que é. Então ela estava no estado geral bom e a gente estava em casa. Só que esses três dias, se eu ficar pensando, meu Deus, será que no quarto dia vai melhorar ou vai piorar? Porque normalmente a febre, quando chega no quarto dia, se é uma coisa mais séria, ela tende a piorar. Mas de novo, isso não é um podcast de medicina. Procure o pediatra. Não há dúvida, procure o seu médico. Estou falando o que nós fazemos lá em casa. E nós não levamos a Carol para o hospital. E hoje, literalmente, é o segundo pro terceiro dia e a febre dela cedeu e agora já está seguindo o protocolo. E só que se eu vivesse o futuro, pensando o tempo inteiro na doença, o que pode ser? Meu Deus, se for mais sério, eu vou ter sofrido. Por um monte de coisa que nunca chegou a acontecer. Então esse é o poder do agora. O poder do agora. Esse é o oitavo livro. Chegamos, então, finalmente, no primeiro de todos. Que é o último, mas é o primeiro. É o primeiro que é o primeiro. É o primeiro que ficou por último, por indicação da Issa. É, é, cai nancito. Agora vai ficar todo mundo com régua de mim aí. Me vai ficar até aquele final pra ver se ver. Se a gente tirasse a Bíblia, quantos você já leu? Deixa eu fazer as contas ali. Vê aí na sua listinha. Zero. Zero. Então, se você leu qualquer um desses, além da Bíblia, você já tá ganhando do cai nancito. Cara, eu entrei uma vez numa livraria, numa dessas que eu fui, talvez com o Marcelão ou não. Eu não sei dizer se nessa eu tava com o Marcelão, né? Marcelo Menezes, meu grande amigo. E nessa vez eu olhei e vi um livro, assim, que me chamou a atenção. O nome do livro era sobre empreendedorismo, sobre grana. E acho que quase todo mundo aqui já sabe que a minha infância, juventude, primeira parte da idade adulta, eu dormia num colchonete, literalmente. E eu tenho muito orgulho disso, a história do meu pai, que era trabalho, né? A gente dormia todo mundo no mesmo cômodo. E eu lembro que eu dormia segurando o pé do meu pai, ele dormia de meia, eu segurava o pé dele, né? A minha mãe dormia pro lado que a minha cabeça não tava, né? A minha cabeça ficava pro lado, vamos dizer assim, da geladeira. E o meu pai dormia desse lado da cama. Então, a minha cabeça, eu pegava o pé dele, né? Ele me acordava às quatro e meia da manhã abrindo a geladeira pra fazer as coisas do café da manhã dele. E a gente dormia todo mundo ali. E eu tinha uma infância que não era a melhor pra ser vivida no aspecto financeiro. E eu queria mudar aquilo ali. E eu passei e li um livro que chamava assim, Pai Rico, Pai Pobre. E eu fui lá, dei uma folheada e falei, cara, que interessante. Esse livro é um daqueles que eu engoli. A Paty sabe que quando eu gosto de um livro, eu fico obstinado pelo livro, vai pra todo lugar, anoto. E eu engoli Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki. Eu engoli o livro e ele foi o primeiro livro que me chamou a atenção. Cara, e por que esse livro mudou tanto assim a sua vida? Porque o que acontece, né? Ali, eu cresci num ambiente, como meu pai e minha mãe, meu pai sempre dizia o que pra mim? Meu filho. Meu filho, quando crescer, vai ser médico ou advogado. O que ele tava em busca? Da segurança. Ele tava em busca do que ele não tinha. Ele tava em busca, ele queria pra mim o que era bom pra ele. Isso é amor. Isso não é maldade. Isso é amor. Só que ali, eu percebi, quem era o Pai Rico, quem era o Pai Pobre do livro? Um pai não tinha tido todos os estudos. E o outro pai era pós-doutor de uma faculdade, fez todos os cursos, era professor universitário, com emprego estável, né? E, na verdade, o pai biológico dele era esse professor. E o pai do amigo dele era esse cara que era um empresário e tudo mais. E ele aprende, e ele conta as lições que ele aprendeu com o pai dele biológico, que queria pra ele a mesma coisa que ele, segurança, rotina, tradição. O que que é o sonho de quase todos os pais? Que o filho passe num... Concurso. Nossa, concurso público. Muitos pais querem que o filho seja médico, porque médico vai sempre ter um emprego, vai sempre ter uma condição. Então, ali eu percebi claramente que existiam outros caminhos. Ali eu percebi que existiam outras possibilidades. Por exemplo, empreender. Genônimo, empreender é ter seu negócio? Não. Empreender é você remunerar a sua paixão. Eu entendi que eu poderia remunerar, viver de remunerar a minha paixão. É muito legal, eu gosto muito de falar disso, porque a gente às vezes vive a síndrome da vergonha da CLT. E eu falo isso com muita força, porque eu vejo vários vídeos que as pessoas endemoniam você ter um emprego. É como se você tivesse um emprego e você fosse um merda. Por que você é só um merda? Porque eu nunca tive meu negócio. Porque se eu fosse foda, eu teria meu negócio. E isso é um absurdo. Por quê? Porque você ser dono de uma padaria não te faz um empreendedor que remunera a sua paixão. E quando você fala em remunerar a sua paixão, umas pessoas vão remunerar a sua paixão tendo o seu próprio negócio, outras pessoas vão remunerar a sua paixão sendo empregados no negócio, outras pessoas vão remunerar a sua paixão sendo voluntários de um projeto social viajando pelo mundo. Então, remunerar a sua paixão não tem a ver com ter ou não ter o seu próprio negócio. Aí o cara não tem a menor característica de empresário. Eu vejo isso acontecer, inclusive no IGT, que a gente promove a pessoa a remunerar a paixão dele. Tomara que o IGT dê a ele os caminhos para ele permanecer remunerando a sua paixão. Para ele exercer os talentos, para ele ter realização naquela área que ele gosta. E alguns acham, acreditam que preferem fazê-la fora. E a gente honra essa história da pessoa. E às vezes o cara sai e vê que não era o que ele queria. Porque os desafios de você acordar um mês e ter que fazer o seu próprio salário e remunerar as outras pessoas e ser líder de um monte de pepino não era o que ele queria para a vida deles. Então a gente sabe que essa jornada é um jogo naquilo ali. Você vê hoje, cara. Você vê hoje CEOs que são empregados de multinacionais. que o cara ganha... Eu estava conversando uma vez com um cara que não era nem CEO. Ele era um... Abaixo de CEO, era um tipo um vice-presidente. E ele, num bônus de um ano que ele ganhou, de uma meta que ele bateu na empresa multinacional dele, ele ganhou mais de um milhão de reais de bônus. Tem empresário que passa a vida inteira, montou um negocinho achando que é esse o ápice da parada e nunca fez um milhão na vida dele. Então assim, não existe isso. É remunerar a paixão. Não existe regra única. Caminho único é isso. É remunerar a paixão. Não existe... O caminho do sucesso é você ter o seu negócio. Acho que o caminho do sucesso é você exercer os seus talentos, suas habilidades, que você vai se sentir feliz fazendo isso. A quem muito é dado, muito será cobrado. O que lhe foi dado, você prestará contas disso. Então o que você me perguntar? O que você gosta de fazer, você sente prazer em estudar e buscar livros sobre aquilo. Fica tudo mais fácil, né? Fica tudo mais fácil. E aí você evolui sem nem perceber, né? Você tem motivação para evoluir. Ó, se você curtiu os nove livros que mudaram e contribuíram para a vida do Jerônimo, já avalie o podcast, coloca cinco estrelas. Esse é um tema que muita gente pedia, indicação de livro de Jerônimo. Então já avalie o podcast com cinco estrelas. Também já se inscreve aí nos canais que vocês estão escutando, seja de áudio ou de vídeo. Isso aí. E se por um acaso isso fez diferença na tua vida, gostou do livro, encaminha, compartilha. Eu acho que a forma mais carinhosa que você pode ter comigo, com a Pathy, com a Isa, com o Kainan, é você compartilhar esse podcast e com a pessoa que vai receber. Fala, cara, vê esses livros aí que legal. Acho que vale a pena ser lido. Então essa forma de compartilhar, eu acho que é a maior prova de amor que você pode dar por nós e pela pessoa para quem você está enviando esse podcast. Até porque ela vai chegar aqui e vai ouvir isso. Ela vai ficar feliz de saber que você compartilhou. Fechamos? Fechamos. Fechamos. Então, peraí, agora que entrou um livro na minha lista e ninguém me perguntou nada. Mentira. Pai rico, pai pobre. Mentira, mentira que você leu. Estou lendo ele nesse momento. Nesse momento? Nossa, olha, moleque. Pegou, moleque. Tem uma dúvida, você pegou na IGTECA? Não, não, recomendação da minha mãe, que já leu. Olha só, olha só. Cainã se salvando no final. O que seria IGTECA para quem está lá ouvindo a gente agora? Biblioteca do IGT. A gente tem um espaço que a gente traz livros e deixa aqui no IGT disponível para quem quiser pegar, levar. Inclusive vários desses estão disponíveis. EPP é um valor nosso, né? A gente vive os valores, né? A gente vive os valores. Então a gente, enfim, traz treinamentos para o time, disponibiliza os nossos treinamentos para o time. Tanto que a Isa aqui é coach criacional. E tem a IGTECA. Vários são wakers, né? Vários fizeram o WA. Às vezes a pessoa faz o WA sentadinha, né? Nosso colaborador, sempre que a gente pode, sentadinho ali. Ou faz por osmose mesmo. Ou faz por osmose, né? De tanto ir, né? Né, Cainã? Show de bola. Cainã se salvando no final. Salvando no final. Esse foi mais um podcast com Jerônimo Temer. É nóis. A Isa Runca e a Pátia Enxerida que fez o final do podcast. E lá pelo lado de lá tem Cainã. 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 Jogando pela direita. A gente se vê por aí ou no próximo podcast. Vamos. 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 Já coloca esse não falha a nossa no final do podcast aí, Lu. Para, 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 para. Começou. É sério? Vai, eu vou com o Galo. Vamos. Eu, se eu for com o Galo. Não, não, minha gente. Não esculhamba. Inclusive, eu botei na ordem aqui, só para vocês saberem. Os livros não estão na ordem, a não ser o primeiro. Você colocou na ordem, mas eles não estão na ordem a não ser o primeiro. Ai, Patrícia Araújo. Deixa eu explicar. Eu fiquei um pouco confusa também. Então vamos desenconfusar. Deu tilt. Vamos desenconfusar. O primeiro livro está na ordem. Podcast com maiores erros da história da humanidade. Na mão de Deus. Vai dar tudo certo.